Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E como vocês já leram aqui no título, hoje eu vou compartilhar com vocês como foi fazer o desmame da madrugada do Benjamim. Vamos relembrar que o Benjamim é um bebê de um ano e nove meses. Esse vídeo não é um vídeo de incentivo ao desmame precoce, tá? Não tô aqui pra incentivar ninguém a fazer o desmame. Estou aqui apenas relatando a nossa história e a nossa experiência com a amamentação. O Ben, então, tem um ano e nove meses e eu decidi desmamar por conta própria, por cansaço. Já falei um pouco pra vocês no outro vídeo do desmame, que era uma coisa que estava me sobrecarregando. Ele estava, assim, com uma demanda livre, né, ainda, de amamentação. E eu comecei com a redução da livre demanda, a limitação aí das mamadas. E depois eu parti para o desmame da madrugada. Hoje o Benjamim ainda faz uma mamada antes de dormir. É a única vez que ele toma o TTzinho dele, né, o mamar dele, que é antes de dormir. E nas madrugadas ele já não mama mais, a gente já conseguiu concluir o desmame. Pra fazer essa parte do desmame da madrugada, eu contei com a ajuda da Jéssica, que é consultora de amamentação. O Instagram dela é amamanhajuda, eu vou deixar aí na tela pra vocês. Vou deixar também o link do Instagram aqui na descrição do vídeo. E, bom, vou contar pra vocês um pouco do que eu fiz, das dicas, né, mais ou menos, que ela me deu. É claro que cada bebê é um bebê, cada rotina é uma rotina. Às vezes o seu bebê já é um bebê que não mama de madrugada, que já não acorda. Ou é um bebê que na madrugada ele já pede a mamadeira e não pede o peito. Enfim, a consultoria da Jéssica é 100% personalizada pra sua realidade com o seu bebê. Então aqui eu tô relatando apenas a nossa experiência, tá, de mãe e filho. Eu aproveitei que o Benjamin tinha diminuído os despertares da madrugada, então ele acordava uma, raramente duas vezes, e muitas noites ele já tava dormindo a noite inteira. E aí eu conversei com a Jéssica e falei, acho que é um bom momento pra gente tirar da madrugada, já que ele não tá despertando mais tantas vezes. Antes ele ainda despertava muitas vezes na madrugada e todas ele pedia pelo peito. Então eu expliquei pra Jéssica como funcionava a nossa rotina aqui em casa, como que era a rotina alimentar também do Benjamin, que é muito bem estabelecida. Graças a Deus nós não tivemos problema com essa parte de introdução alimentar. Falei mais ou menos pra Jéssica como que era essa rotina alimentar do Benjamin, a rotina dele do dia, o que ele fazia, quais eram as atividades. Expliquei tudo, porque isso é muito importante pra gente partir pro desmame da madrugada. Então, a partir daí, a Jéssica me deu algumas dicas de que eu podia seguir pra fazer esse desmame, né? Ela falou primeiro, tá, e você tem que ser muito firme. Você decidiu que você vai desmamar da madrugada. O primeiro dia que você não der, não dá pra voltar atrás. Salvo aí exceções de a criança ficou doente, aconteceu alguma mudança muito brusca ali, uma mudança de casa, enfim, alguma coisa muito brusca, uma mudança de rotina muito radical, aí são salvas exceções que dá pra ver se não vale a pena retroceder ali nesse passo. Mas, no geral, firmeza é o primeiro ponto. Você precisa decidir que você quer desmamar e você precisa seguir firme nisso. Não estou dizendo que vai ser fácil, não é. Aconteceu do Benjamin chorar ali algumas vezes pedindo e, é claro, meu coração se partia ao meio, porque eu pensava assim, meu Deus, por que que eu estou negando? Mas, depois, me vinha a memória tudo que a gente já passou, todo o cansaço, tudo que eu estava vivendo, que não estava mais sendo legal pra mim. E eu falava, não, é isso mesmo que eu quero, vamos continuar. Essa foi a primeira parte, né, de tomar uma decisão. Então, a gente, primeiro, verificou rotina, alimentação, decidiu que quer desmamar mesmo, tá, então vamos seguir. Antes do Benjamin dormir, na hora que ele estava ali mamando ainda pra dormir, e eu conversava muito com ele, o Benjamin é uma criança que ele entende muito, muito, muito conversa. Ele é muito comunicativo e ele gosta disso. Então, eu conversava muito com ele, explicava, filho, olha, você está tomando TT agora, depois você vai dormir, a mamãe também vai dormir, o TT da mamãe também vai dormir e o TT só vai acordar no dia seguinte, tá? E quando a lua chegar no céu novamente, que é a associação de noite que ele já entende, que quando tem lua no céu, está de noite. Quando a lua chegar no céu novamente e você for dormir, você vai tomar mais uma vez o TT da mamãe. Depois disso, o TT dorme e ele não vai acordar mais de madrugada, tá bom? Se você precisar da mamãe, você pode me chamar, a mamãe vem até o seu quarto, eu fico com você até você voltar a dormir. A Jéssica também deu algumas ideias de usar algumas opções mais lúdicas. Então, deixar uma garrafinha ali perto da cama dele, explicar que aquela garrafinha, ela ficaria acordada de madrugada, e que ele poderia beber uma água, um leite, alguma coisa que eu quisesse oferecer pra ele. No caso aqui, a gente deixa só a água mesmo. Eu não substituí as mamadas da madrugada por nenhuma mamadeira, nenhum outro leite, fórmula, nem nada. Então, eu sempre falo pra ele, olha, o seu copinho de água tá aqui, se você sente sede, a mamãe pode dar água pra você, ou você pode tomar água sozinho. Enfim, foi essa mais ou menos a forma que a gente encontrou com a nossa realidade aqui de ensinar a ele que o TT estaria dormindo, ele não precisava mais do TT, ele já tinha crescido, ele era um menino grande, ele já conseguia dormir a noite inteira sozinho. E assim, a gente seguiu pra essa parte aí do desmame da madrugada. Como eu falei pra vocês, não foi um processo fácil, né? Tivemos aí algumas noites de choro, de alguns pedidos, mas assim, ele não aumentou os despertares dele quando eu tirei o peito, que eu achei que pudesse sim acontecer ele acordar mais vezes, porque eu tinha tirado, não aconteceu, ele continua acordando uma, no máximo duas vezes ali de madrugada. Lá pra quarta, quinta noite, ele já não pedia mais o TT. Então, ele acordava, ele até chorava, eu via pela babá eletrônica aí até o quarto dele, mas ele não pedia mais o TT, ele só pedia um colo, pedia um carinho, até ele voltar a dormir. Bom, eu comecei a fazer o desmame da madrugada, então, do dia 16 pro dia 17, né? Como é madrugada, então foi de uma quarta pra quinta-feira que a gente começou a fazer esse desmame aí, do dia 16 pro dia 17. E eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje, dia, deixa eu ver, dia 28 de maio, e ele já desmamou da madrugada. É claro, ainda tem despertares, ainda tem choro, ainda tem acolhimento, mas ele não mama mais de madrugada. Ele não pede mais pelo TT, ele já está concluído, mas essa fase do desmame. Ainda não comecei o desmame ali do horário noturno, do início ali do sono noturno, eu ainda não fiz essa parte. A gente realmente foi por etapa, então, tirei o do dia, tirei o da soneca da tarde, tirei os da madrugada, que ali é mais fácil de tirar o da madrugada, porque a criança ainda, ela já tá sonolenta, ela tá mais dormindo do que acordada, então é mais fácil dela não querer do que o que ele ainda toma pra dormir, sabe? Então, comecei tirando esse da madrugada, e o próximo passo vai ser tirar esse, e aí eu volto aqui com o relato completo do desmame, de quanto tempo durou, como é que foi, tudo detalhado pra vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu respondo pra vocês. Se você aí estiver procurando uma dica, algum apoio, alguma ajuda sobre esse assunto, você também pode me chamar lá no meu Instagram, que por lá eu consigo responder vocês mais fácil, em tempo real. Também estou compartilhando bastante nos stories, nos reels, então é mais fácil, me acompanha pelas redes sociais. E já se inscreve aqui no canal pra vocês receberem os próximos conteúdos sobre esse assunto e sobre todos os outros assuntos de maternidade que eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo, e tchau!